Você vai usar aí uma colher. Você vai colocar em volta, dessa mesma forma, com muito calço. Nós estamos utilizando aí a casca de ovo triturada. E sucessivamente você vai aguar com facilidade. Simples e prático, a dica de hoje é sobre esse adubo rico em nutrição, que vai ajudar suas plantas a florir. Por isso é chamado de pó mágico. Milagroso por trazer tanta nutrição para a floração das suas plantas. Olá meus amigos do canal Plantar é Viver. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz, meus amigos? Hoje a dica é extremamente primordial para você que quer fazer a sua orquídea florir o ano todo. Simples e prático. Nós vamos usar dois itens. Um comprado no mercado, que seria a farinha de ossos. Esse produto a gente encontra com em torno de R$ 15 a R$ 20, dependendo da cidade que você esteja. Nós vamos usar aqui como cálcio, muita nutrição, usando a casca de ovos. Hoje nós vamos utilizar o nosso liquidificador para triturar mais a farinha de ossos. Por isso que é chamado pó milagroso, que vai salvar as suas plantas aí com bastante nutrições. Eu convido a você a clicar em se inscrever-se, ativar o sininho, deixar aquele like para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Então vamos às dicas. A primeira coisa a se fazer é juntar aí as cascas de ovos na sua casa. Independente do ovo branco, caipira, você vai juntar essas cascas e você vai deixá-la secar em torno de 4 a 5 dias. Se você conseguir deixar uma semana é até melhor. Por quê? Porque não pode ter umidade dentro do ovo. O ovo tem que estar seco por inteiro, porque a umidade ela traz fungos. Consequentemente vai trazer prejuízo para as suas plantas. Então é assim, a casca você vai guardar, esperar ela secar. E você vai juntar todas elas com muita facilidade e colocar no liquidificador. E agora nós vamos triturar ela no liquidificador durante 3 minutos para a gente obter o pó que vai, juntamente com a farinha de ossos, criar o nosso chá, nosso pó milagroso. Esse pó é milagroso, vai fazer as suas orquídias todas florir o ano todo de forma consciente, simples e eficaz. Eu vou virar aqui, pouco a pouco é bastante ovo. Se você tem um conhecido aí que faz bolo, uma tia, você pode pedir que ela vai te dar e você vai ter muita nutrição. Você pode utilizar tanto nas suas orquídeas, você pode utilizar no seu jardim, nas suas floríferas, nas suas ontalícias. Que a casca de ovos traz muita nutrição em cálcio. Muito boa, muito prático de ser utilizado. Agora nós vamos triturar no liquidificador durante 3 a 5 minutos até obter o pó e vamos fazer a mistura logo em seguida. Pronto meus amigos, depois de ter triturado, vocês podem perceber aí que ficaram só o pó da casca. Vou mostrar na parte de cima aqui como foi fácil de fazer. Aí está o nosso pó milagroso que vai juntamente com a nossa farinha de ossos e vai ajudar as nossas plantas a florir cada vez mais. De forma simples, consciente e eficaz. A dica maravilhosa é a mistura das duas fórmulas, no qual a farinha de osso tem muita concentração de fósforo que ajuda aí as suas plantas a florir o ano todo. Mais o cálcio que vai fazer ela ficar, além de florida, forte por muito mais tempo. Vamos fazer a mistura? A medida é muito simples, nós vamos usar aqui 5 colheres de sopa de farinha de ossos, comprada no mercado. Já é uma farinha queimada, triturada, pronta para nutrir as suas plantas, muita concentração de fósforo, com o qual ajuda as suas orquídeas a florir o ano todo. 5 de farinha de ossos para uma da nossa maravilhosa farinha de ovos. Você vai jogar, vou colocar um pouco mais, porque a colher acabou trazendo pouca quantidade. Pronto, 5. Essa é a mistura que nós vamos fazer, no qual o cálcio vai trazer fortificação e vai ajudar as suas orquídeas a ficarem fortes todo ano. A farinha de ossos vai ajudar as suas orquídeas a cada vez mais florir por conta do fósforo. Quem ajuda as orquídeas a florir é a floração por conta do fósforo. Você pode medir ou 5 colheres de chá, se você tiver esse medidor, para uma de casca de ovos, ou uma de casca de ovos de sopa grande para 5 de farinha de ossos. Simples e prático. Agora nós vamos colocar nas nossas orquídeas. Eu lembro a vocês também, meus amigos, que além do fósforo ajudar as suas plantas a florir, o fósforo também ajuda as suas plantas nas raízes, deixa as suas raízes mais fortes. Então, para cada orquídea que você tem, você vai usar uma colher. Você vai colocar em volta, dessa mesma forma, com muito cálcio. Nós estamos utilizando aí a casca de ovo triturada e sucessivamente você vai aguar com facilidade. Simples e prático. A dica de hoje é sobre esse adubo rico em nutrição que vai ajudar as suas plantas a florir. Por isso, é chamado de pó mágico. Milagroso por trazer tanta nutrição para a floração das suas plantas. Meus amigos, quem gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal a se multiplicar. Clique em se inscrever, ative o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.